Bem, bom dia, tarde, noite, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Teres da Vida, eu sou o Kai. O vídeo de hoje é filosofia viva, filosofia marginal, e eu tenho um título mais ou menos que eu pensei agora há pouco. O título do vídeo também, né? É, dentre a terra, o céu e o inferno, ou algo do gênero, ou mistura as palavras, inverto, né? Dentre o céu, a terra e o inferno? Dentre o inferno, a terra e o céu? Acho que a terra, o céu e o inferno, ou o céu, a terra e o inferno é melhor? Vou pensar no caso de qual a ordem delas, né? E esse tema é inspirado 100% e sem querer também, bem, bem e sem querer, em uma conversa que eu tive na aula hoje, sem querer também, com uma pergunta muito aleatória de uma aluna sobre o que eu preferia. E daí eu fui um babaca, não no sentido de ser grosseiro, mas no sentido de ficar complicando a questão. Eu comecei a brincar com as ideias. E eu vou deborar um pouco livremente o que eu falei, em coisa que eu não falei também, que eu cortei meio que a conversa me veio pra dar aula e tal, mas é um assunto muito interessante. Eu fiquei meio assim, né? Mas eu precisava cortar porque eu precisava falar outras coisas e... E tinha uns negócios ali que eu tinha que falar. E também eu tava meio desconectado, não queria debater isso. Sabe quando você não tá de vontade de debater, mas... Eu fui brincar com o tema, mas o tema é legal. Brinquei assim, pontualmente ali, mas eu menosprezei um pouco. Fui um pouco besta, não era pra ser menosprezado nem nada, mas infelizmente não dá pra ser perfeito numa situação onde eu tava meio que assim, querendo fazer uma coisa e indo na contramão com outro pensamento. Mas eu tava aberto ao debate, pelo menos por uns 10 segundos ou um minuto e pouco. E o debate era o seguinte, já que se você pudesse escolher entre reencarnar, ir pro inferno ou ir pro céu, o que você escolheria? Aí eu pensei... Isso aqui é uma resposta ABC, né? Mas eu perguntei, mas peraí... Se você reencarna ou se você vai pro céu e inferno, você morreu? A pergunta é idiota, mas é importante. Porque se você morreu... Você não existe mais e o que reencarnar não é você. Se você morreu, o que tá no inferno não é você, porque você morreu. Se você morrer e for pro céu, o que tá no céu não é você, porque você morreu. Onde está você? Essa é a pergunta inicial. Não existe morte da morte, existe morte, e a morte é o fim. Se você foi pro inferno ou pro céu ou reencarnou, quer dizer que você não morreu. Você não morreu por quê? Porque a sua consciência, a sua identidade, a sua cognição, a sua memória, as suas lembranças estão em você. E se algo está em você e mantém-se junto a você, mesmo com um corpo diferente, em uma situação contextual, no caso aqui existencial, né? Diferente, você não está morto. E tem o paradigma, beleza. Mas o corpo físico morreu, mas eu não morri porque eu mantive a memória, a lembrança e posso, de algum modo, sentir culpa ou algo do gênero. Adianta você pegar uma pessoa, por exemplo, morrer. Morre fisicamente, morre na alma também ou na consciência. E essa pessoa vai pro inferno e ela é torturada no inferno sem ela saber o motivo? Nem sabendo o nome dela? Nem sabendo o que é dor? O que é palavra? O que é significado? O que sentido? Ela não tem, de novo, ela não nasce no inferno. Ela não é criada no inferno. Ela não amadurece no inferno para aprender o que é o inferno. E depois que ela aprender tudo isso, ela é torturada. E o que é o inferno, enfim, né? Podemos brincar com o inferno daqui a pouco, mas... Beleza, então, para eu ir para o inferno, para o céu ou reencarnar, eu tenho que, de algum modo, não ter morrido. Se eu perder a memória e as lembranças e reencarnar e me tornar outra pessoa, eu não sou mais eu mesmo. Ah, eu morro. Então eu não reencarno. Como é que eu vou reencarnar se eu não sei quem eu era? Não faz sentido, entendeu? Ela está brincando com as ideias e o conceito. Eu acho que eu apontei um pouco isso, né? Espera aí, como é que eu vou tomar uma decisão se eu não morrer ainda? E depois que eu morrer, se eu tiver consciência, como é que eu vou saber se eu estou no inferno? Como é que eu vou saber se eu estou no céu? Como é que eu vou saber se eu reencarnei? Como é que eu vou saber se eu reencarnei? Se eu estou no inferno ou no céu, eu reencarnei? Eu não reencarnei. O que é o corpo no céu e no inferno? É um corpo físico? Como é que eu vivo no céu? Eu fico voando como uma nuvem? Olhando as coisas? O que é a eternidade? O que é o céu e o paraíso eternamente? Eu fico planando como uma nuvem? Ou eu tenho prazeres carnais, físicos, Que eu não tenho mais corpo, mas Prazeres físicos, prazeres de saciação, Prazeres existenciais, prazeres intelectuais, Respostas. O que é o paraíso? Quanto tempo dura a eternidade? Será que a eternidade não é o inferno? Como é que eu vou ficar feliz eternamente? Satisfeito eternamente? Sem nunca sofrer eternamente? Digamos que você não sofra nunca. Em hipótese alguma. Não passe fome, não passe frio, Não seja carente, Não seja curioso, Não tenha necessidade de se aventurar, Não tenha medo, não tenha ansiedade. Quem é você? Esse é o paraíso. Quem é você? Porque o paraíso é a ausência de sofrimento. Quem é você? Sem medo, Ansiedade, Temor, Sem ambição, Porque ambição dói. Sem ganância, Porque ganância dói. Ego dói. Sem ego também, Porque você não tem mais alto posse De manutenção de identidade, Porque ego dói. Ego é conflitivo. Ter ego é ter um oponente, Ter um contraste, Ter um outro. O outro não é você. E o outro não é, Não atende a sua demanda. Se eu estou no paraíso com alguém ao meu lado, E esse alguém ao meu lado, É uma identidade outra, E tem liberdade, Como não vai ter sofrimento? Temos duas diversidades, Duas vontades. Uma vontade não necessariamente vai fazer, Tudo que a outra deseja. Tem limites, Tem egoísmos. Onde está a perfeição, Se o outro não come na minha mão. E se ele come na minha mão, Isso é perfeição? Controle de 100% onipotência sobre o outro, É perfeição? Ser onipotente não é ser equivalente a Deus? Então não é heresia? É uma outra questão, né? Isso no âmbito da questão apenas, Da propagação da sua identidade, Que é surreal, Mas tem que ser debatido. Então, beleza. Vamos usar um exemplo mais simples. Beleza. Você ignora tudo isso aqui que eu falei, E pode escolher. O que é tortura? O que é inferno? O inferno é tortura física, O que é mais que tem corpo para ser torturado? O inferno é tortura psicológica. Se você é masoquista, Se você gosta da dor, E a dor é prazer para você, O inferno é ruim? A dor é em você ou é no outro? Digamos que você é pai ou mãe, E a tortura é fazer mal para alguém que você gosta, No caso, seu filho. Se é pai ou mãe, Você tem um filho, E o cara vai tirar a pele do seu filho na sua frente. Com a faca. Tirar a pele. Só a pele. Não vai matar. Você vai tirar a pele lentamente e gradualmente. Vai tirando pele por pele. Tira a pele do braço, Tira a pele da perna, E você vê o filho gritando, Esgoelando, Sangrando. Isso é inferno? Ou o inferno é você perder a própria pele, Enquanto o outro com a faca lá cortando sua pele? O que é pior? O filho? Ou você ser, É... Tem o nome pra isso, né? Tirar a pele. Ficar o pelado não é. Eu não sei a palavra. Mas é... Isso é tortura. Pra aluna, Tortura é inferno. Inferno é tortura. Mas eu pensei, Mas peraí. Reencarnar. E reencarnar não é tortura? Porque eu posso reencarnar como um afegão, Uma afegã. E onde eu vou reencarnar? Como mulher ou homem? Ou como outro animal? Como bactéria? Como planta? Ou como eu vou reencarnar? Se eu vou reencarnar com consciência, Tem que ser como um ser humano. E com a memória. Não, Não sei, Não sei, Mas de uma, Você reencarna sem a memória. Aí você está na alma, A alma é reencarnação e ponto final. E não interessa a memória. Eu vou reencarnar em sofrimento? Ou vou reencarnar em prazer? Eu vou ser um príncipe? Eu vou ser um rei? Vou reencarnar no capitalismo? Você é baixo? Você é alto? Você é feio? Você é bonito? Você é inteligente? Você é burro? Entre aspas? O que que eu vou ser? Que características eu tenho? Vou reencarnar em que período histórico? Na França? Na Revolução Francesa? Na Revolução Americana? Na Independência do Japão? No Shogunato Kugawa? No Brasil Colonial? Vou reencarnar na Era da Pedra? Na Caverna? Era das Cavernas? Onde eu vou reencarnar? Ah, Vou reencarnar no futuro. No futuro daqui 30 anos? 2050? Reencarnar em 2054? Onde eu vou reencarnar? Na Bélgica? Na Croácia? Na França? Na África do Sul? Na Nigéria? Onde eu vou reencarnar? Como humano nesse caso? Que gênero eu vou reencarnar? Eu vou ser doente ou não vou ser doente? Meus pais vão ser legais? Vão me bater? Vão me estuprar? Vão fazer o que comigo? Vão me vender? Vão me jogar no rio? E alguém vai me encontrar e vai adotar? Vou ser órfão? Vou nascer em Gaza? Vou nascer em Israel? Onde eu vou nascer? Como é que eu vou saber se a reencarnação é o inferno em si? E se eu não já estou no inferno nessa situação agora? Eu sou uma alma e não um corpo? Como é que eu sei que eu não estou no inferno agora? Ou no paraíso? Eu não sei. Eu estou problematizando por quê? Porque eu sou um pé no saco. Ser um pé no saco é exatamente isso. É dentre a Terra, o Céu e o Inferno. O que é cada uma dessas instâncias? Eu joguei essas ideias brevemente, assim, sendo meio bobo, assim, só brincando com as palavras, porque eu não queria responder. Eu queria falar o que eu queria falar. Eu não queria entrar no debaixo da luna. Mas é uma questão importantíssima. É interessantíssima. Então, peraí. Então, morri, morri. Morri, mas como morri? Como é o que eu estava debatendo antes? Morrer, morrer morrido, morrer permanente. Permanecendo. Depois tem a culpa, né? O que você carrega? Você se perdoa? Se você se perdoa, você sai do inferno? Ou você tem escolha? Ou você sofre porque você quer se punir? Ou você pode se perdoar e daí não está mais no inferno? E daí, o que você faz depois que você se perdoa? Você pode ser o carrasco em vez de ser a vítima? Você pode ser o torturador? São questões, entendeu? Ou no céu, no caso. Ah, estou no céu. Eu vou viver naquele... Sabe aqueles negócios de evangélico? De crescer uma de ová que dá o livrinho pra você? Que eu até tenho aqui. Vou pegar aqui. Eu guardei um lugar aqui. Eu não joguei fora. Eu guardei aqui. Esse livrinho aqui que me deram na casa, né? Sentinela. Eu não joguei fora. Nem li também ainda, mas... Já recebi isso aqui milhares de vezes. Milhares é muito, mas várias, várias vezes. Tá ligado? O cara vem me dar a sentinela e blá, blá, blá. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é o paraíso, tá ligado? Família, criança. Criança no paraíso envelhece? Tem criança? Nasce criança no paraíso? Tem reprodução no paraíso? Eu vou conviver com o tigre como bicho de estimação? Passando a mão do tigre? Assim, ah, meu tigre de estimação, ele ainda é mais carnívoro. Ele agora é um animal do panteão dos animais que servem à humanidade. Eu vou jogar videogame no paraíso? Tem videogame no paraíso? Tem que ter. Pra mim tem que ter videogame no paraíso, porque não faz sentido não ter videogame. Eu posso ver as séries que eu gosto no paraíso? Eu posso ver o anime no paraíso? Eu posso ver o anime no paraíso? Pra mim o paraíso é o quê? É um local onde eu vou ter a satisfação das minhas necessidades. Nesse instante, se eu morrer, as minhas necessidades é terminar um piece. Ver o fim daquele negócio. É levar minha gata junto pro paraíso. Mas eu não quero que ela morra. Eu quero que ela vá pra lá sem morrer. Porque eu não quero que ela perca o corpo dela, nem base por traumas. Minha gata é legal? Não, minha gata é um pé no saco. Mas mesmo odiando ela em grande parte do tempo, que ela é um pé no saco. Eu quero ela no paraíso comigo? Eu quero minha família no paraíso? Eu quero meus amigos no paraíso? Eu quero meus inimigos no paraíso? Será que eu quero que os meus inimigos vão pro inferno? Se a pessoa é bolsonarista, eu quero que ela esteja ao meu lado. Eu quero que o Bolsonaro esteja no paraíso ao meu lado. Eu quero conviver com ele. Se o paraíso aceitaria o Bolsonaro ao meu lado? O Bolsonaro é ruim ou é bom? Não sei. Ou outra pessoa, o Hitler. Hitler é mais ambíguo, né? Porque daí não tem o contexto recente. Hitler foi para o paraíso. Eu também fui para o paraíso. Eu converso com o Hitler. Hitler é um antissemita. Hitler é um preconceituoso, é um escravocrata, é um sei lá o quê. É o que a história diz que ele é. É um monstro. E eu estou ao lado de Hitler. Pela eternidade. Porque por algum motivo ele se foi perdoado e se confessou antes de morrer. Não sei. Você tem isso. Como é que eu faço para conviver com o Hitler pela eternidade? Eu vou virar amigo do Hitler? Hitler e eu a gente vai... Ah, no paraíso é poligamia? Eu vou virar o casal? Você é o parceiro afetivo romântico de Hitler? Ah, não pode ter homossexualidade porque é tudo hétero no paraíso. Então os gays não estão lá? Então os... Quem está e quem não está no paraíso? Essa é a questão também, né? Beleza, Hitler não pode estar porque Hitler é um menino mau. Homossexuais também não podem porque pecaram. Não pode comer a bundinha do amigo. Lésbicas não comem bundinha de ninguém, mas não podem também estar. Beleza. O que outra coisa que não pode estar no paraíso? Pedófilo. Pedófilo não pode mesmo. Pedófilo não é legal. Mas aí eu vou entrar num problema. Porque o que é pedofilia? Porque tem que ter a lei ali, a legalidade para definir o que é pedofilia. É porque eu tenho parentes que teoricamente não poderiam estar no paraíso devido a essas leis. O meu pai. Porque o meu pai e minha mãe casaram lá na menor de idade e ele era bem mais velho. Casaram entre as... Não sei se casaram, mas enfim, estavam juntos. Não era pedofilia? Não era pedofilia, não sei. Mas eles se amavam. Mas não era pedofilia? Eu era pedofilia, não sei. Enfim, eu não queria que meu pai não estivesse no paraíso. Isso é uma puta, uma sacanagem. Meu pai era mó legal. Pelo menos pelo que eu acho. Pelo que eu conheci ele. Pelo que eu entendo da família, ele era legal. Então, estou divagando aqui para pensar. Beleza, é paraíso. Quem que vai estar no paraíso? Não sei. Mas o que é o paraíso? É a eternidade ao lado das pessoas que você gosta? O que é a eternidade? Eu não sei. É um dia? É um ano? É um milhão de anos? É um bilhão de anos? Não tem mais tempo? Tem noite no paraíso? Noite no paraíso é uma boa pergunta. Tem rotação do planeta paraíso? Ele gira em torno do sol? Ou o paraíso não tem sol? Boa pergunta. Então, você tem sol no paraíso ou ele é a luz natural? E no inferno? O inferno gira em torno do sol? O inferno é magma? É deserto? O que é inferno? É gelo? É falta de vida? É inóspito? O inferno é uma floresta selvagem? Floresta e inferno não combina. É vida, floresta é verde, né? Não combina. O inferno é uma coisa árida, meio vermelha, meio Marte. Marte combina com o inferno. Agora, a Terra não combina com o inferno. A Terra combina com o paraíso, né? Mas agora, com o ser humano, vira a Terra que... O paraíso que é trânsito da cadência. Mas imagina a reencarnação. Vou reencarnar em que planeta? Ah, boa pergunta. Em que planeta vou reencarnar? Vou reencarnar como ser humano no planeta Terra ou em outro planeta? Como é que seria reencarnar em outro planeta? Fora do tempo histórico desse planeta Terra, né? Planeta lá em Andrômeda, lá em outra galáxia. Só para brincar com a ideia. Então, são questões que eu estou levantando para me divertir, assim. Porque é só entretenimento, tá ligado? Não tem nada sério aqui. É só um vídeo para pensar sobre assuntos e fazer questões aleatórias. Mas leva na sério, assim. No sentido de assunto. O assunto é interessante. E eu brinquei um pouco com a aluna, com o debate ali na sala. Mas não é para menosprezar. É porque, de fato, é bizarro você querer uma resposta. Eu não sei. Eu não morri. Eu não sei se estou vivo. Como é que eu vou redefinir o meu futuro e escolher agora? Beleza, eu posso escolher arbitrariamente. Mas qual a diferença? Entre céu, eternidade junto do Hitler ou sem Hitler. Entre o inferno. Vendo os outros serem comidos vivos ou sendo comido vivo. Dói em que corpo? Porque, teoricamente, o corpo físico já era. E a alma vira um corpo? Matéria? A alma não pode ser matéria. Enfim. E a reencarnação? Como é que é a reencarnação? É por karma? Acúmulo de karma? Fui uma pessoa ruim, então vou reencarnar como um lagarto? Uma formiga? Formiga é azarada por ser formiga? Lagarto? Eu vivo em decadência só porque é um lagarto? Como assim ele é inferior ao ser humano? O ser humano é o panteão superior da natureza, né? O superior no sentido hierárquico? Ou os golfinhos são superiores aos seres humanos? Se reencarnar como golfinho é melhor que o ser humano? É encarnar como... O que é uma coisa legal de reencarnar? Como um lémuri? Como um esquilo? O esquilo sofre perigo na natureza. Vamos pegar uma coisa imune. Imune ao perigo. Imune ao perigo na natureza. Que ninguém machuca. Não sei. Todo mundo... Come todo mundo na natureza. Todo mundo é meio violento. Planta é legal. Vamos reencarnar como uma árvore? Um carvalho lendário na floresta tropical? Carvalho é de floresta tropical? Não sei. Acho que é temperada. Mas enfim. Nas zonas para além do Equador. Não tem carvalho no Brasil, né? Carvalho é de floresta do norte. Na América do Norte, acho. Acho que é da Europa, né? Carvalho na Europa. Enfim. De todo modo. Você é uma árvore por um milhão... Um milhão não. Um mil anos. A árvore não dizia um milhão de anos. Mil anos. Uma árvore que viveu mil anos. Reencarnada. Isso é karma ruim ou é karma positivo? Aliás, você tem consciência ou você... Você tem uma consciência tipo barbá, árvore dos Srs. Anéis? Tipo, você é uma árvore consciente que se move? Teoricamente se move? Ou você é uma árvore que vegeta tipo um estado de coma... Essa gata veio na volta agora. É um estado de coma e de sofrimento por você não ter consciência. A falta de consciência e sofrimento é uma outra questão também. De todo modo. Já deu 18 minutos de vídeo gravado. E essa questão de filosofia marginal aqui foi por diversão mesmo, tá? Só pra jogar palavras ao vento, tá? Paraíso, terra e inferno. Num contexto de diversão lúdica. É lúdico. Bem lúdico. Experimentando questões. Só isso. Tá jogando palavras ao vento. E acaba por aqui, tá? Poderia ficar divagando aqui por alguns minutos a mais, mas... Tá bom, já era, velho. Já deu o assunto já. Então pense aí se vocês querem ir pro céu, pro inferno, pro paraíso... Céu é o mesmo que esse paraíso. Pro paraíso, pro inferno, pra reencarnação. E como é que é a definição significativa desses três instâncias. E da própria vida. Porque... Bem, enfim. Se entenderam, né? Esse é o debate, tá? E agora eu vou abrir a porta que minha gata tá louca. Tadinha. Cio é foda, cara. Enfim, é isso aí. Falou, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.